DJ Maikin, caralho Aqui no morro tá como Aparentemente suave Aparentemente tranquilo Aparentemente suave Aparentemente tranquilo Terror das bucetas de São Paulo Mas come buceta e se lombra na toca-tina Mas come buceta e se lombra na toca-tina Tá doidinha pra perder Alinha pros vagabundos Sobe o morro, patricinha Estigando todo mundo Quer segurar o fuzil Enjoou dos playboyzinhos O patrão já deu o papo É pra passar o ser alfinim Ela deu a buceta pro patrão Mamou o gerente no talento Ela deu a buceta pro patrão Mamou o gerente no talento Sobrou até pro vapor Que pôs no peligoso dentro Sobrou até pro vapor Que pôs no peligoso dentro Vai, desce com pressão Vai, senta no talento Vai, desce com pressão Vai, desce com pressão Vai, senta no talento Patricinha virou puta dos irmão do movimento Patricinha virou puta dos irmão do movimento Vai, senta com pressão Vai, desce no talento Vai, senta com pressão Vai, desce no talento Patricinha virou puta dos irmão do movimento Patricinha virou puta dos irmão do movimento Vai, desce no talento Vai, desce no talento Ela tá querendo se envolver com os criminosos Ela tá querendo se envolver com os criminosos Veio todos os lados Aqui pra quebrada Trombou os quebrados Já ficou todorizada Trombou o maiquinho E o RD5 Quando ela não viu Já se entregou facinho Quando elas não viu Tá ligado? Ó, quer tomar um uísque Quer fumar um do bolo Ela tá querendo se envolver com os criminosos Quer sentar na festa Quer fumar um do bolo Ela tá querendo se envolver com os criminosos Ela tá querendo se envolver com os criminosos Fala, maiquinho! Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado